Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas da sessão Velharias, antigo fundo do baú E aqui eu trago a vocês, Liga da Justiça, LJA, Escada para o Céu Publicação de dezembro de 2002, uma das primeiras publicações de leitura panina, eu creio E aqui a gente tem, nessa Escada para o Céu, em LJA, Escada para o Céu, a gente tem um gibi onde Brian Hitch Utilizava de sua narração em widescreen para apresentar os maiores heróis da Terra Os maiores heróis da Terra, Liga da Justiça E para fazer par a essa arte abismal, como vocês já estão vendo aí pelas imagens Certo? Aqui o Brian Hitch estava no topo, minha gente, estava no top mesmo A gente tem o Mark Waid com um roteiro um tanto diferente Um tanto diferente, uma história diferente do convencional herói contra vilão Mas nem tanto, vou chegar lá Onde a Liga tem que lidar com a vontade de Deus e as crenças dos povos Certo? Porque o que acontece? Acontece que, essa Mulher Maravilha aqui está sensacional Logo no início, a Terra e vários outros planetas são coletados Certo? Do Universo, são coletados e armazenados para a jornada final de todas as raças Todas as raças, todas as crenças, a gente vai para a jornada final Vai para o Nirvana, vai para o Céu, vai para o Paraíso, vai para onde for Certo? E a Liga tem que impedir isso, a partir daí a Liga enfrenta os dissidentes Dessa própria vontade monumental, que só pode ser descrita como divina A gente tem a decisão final, a decisão final não A gente tem a crença final de várias raças Os cúndios, os durlanianos Enquanto isso, a Liga investiga E o Wade foi muito, eu gosto disso Que o Wade não botou o Batman Como principal No meio de um negócio fuderoso desse Aí os caras botam lá Não, o Batman está lá Não, o Batman fica aí No teu cantinho, coordenando as equipes O Wade ainda dá um biscoitinho para o Batman Dando a solução final Como a mente analítica dele Está dentro da sua proposta Dentro da sua alçada Agora o Batman quer ser aquele cara fodão Que vai encarar Darkseid Não como o Morrison fez, que foi muito legal Mas entre outras coisas aí Snyder, certo? Aqui está bem verossímil Está bem no quadradinho dele Certo? Agora sim, é uma história Eu achei, pessoalmente Minha opinião pessoal Um tanto confusa Mas sempre tentando manter o pique A história é bem legal Bem movimentada Bem divertida Ela está sempre mantendo o pique Eu acho que o Wade Teve uma certa dificuldade Em expressar Ideias complexas Conceitos complexos Em seu roteiro Ficou muito mastigadinho Eu também li no trabalho Foi uma merda para ler Filha da puta Me enchendo o cuhão o tempo todo Ainda veio um porra Botou a mão no meu gibi Eu tirei essa mão Dessa porra desse meu gibi Eu fui limpar Encharquei essa merda de álcool Ou seja, uma desgraça Para ler lá é uma desgraça Certo? E aí eu não entendi muito bem Não sei se eu estou falando merda Ou se é isso mesmo Mas eu achei confuso E o final é bobo pra caralho O final é bobo O Wade Ai, União faz a força Mas o Wade fez um gibi honesto O que eu quero dizer com um gibi honesto? É um gibi que não vai te roubar? Não É um gibi que está É aquilo ali, velho É aquilo ali Ele mostra que é bem Pra mostrar o Hit O Brian Hit Desenhando os maiores heróis da Terra De forma fuderosa E não esconde nisso Não tem vergonha disso E o Wade faz lá o seu Arratar um roteiro até Um pouco acima da média Um roteiro diferente do habitual O mérito vai mesmo Pra arte do Hit Que está fabulosa Não podia deixar de ter O toque do mestre Do Brian Hit Nos maiores heróis da Terra Se vocês virem no Sebo Vale a pena Tem um final aqui Até o Batman rir Né? Isso que eu falei que é bobo Concordo Discordo Diga o que acharam nos comentários Se inscreva no canal Apeça em pontificações Obrigado a todos E saudações Beijo Tchau 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 Tchau